Olá, muito bem-vindo ao Estilo e Saúde. Cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem com problemas relacionados à fala de forma persistente e crônica. A gagueira surge geralmente na infância e pode acompanhar a pessoa ao longo da vida. Quem sofre com o problema evita fazer atividade simples, por medo de ser ridicularizado. Quem está aqui comigo e fala mais sobre o tema é a fonaudióloga Clara Rocha. Ela nos traz as formas de tratamento para quem sofre com a disfunção. Também recebo o cantor Saulo Rosto, um vencedor do Ídolos da Record em 2009, que sofre de gagueira. O que a gente sabe hoje, segundo as pesquisas, é que a gagueira tem uma origem neurológica. Então, o fator genético quase sempre está presente ou pode ser também por uma origem, por lesão cerebral, uma origem lesional. Então, de repente, uma pessoa mais velha ou criança, independente da idade, ela pode ter alguma lesão por um acidente vascular cerebral, por um trauma importante e desenvolver, lesionar determinada parte do cérebro responsável pelo processamento da fala e desenvolver, então, a gagueira. É verdade que há mais homens do que mulheres que sofrem com esse problema? A gente tem uma proporção de incidência de 3 ou 4 para 1 entre homens e mulheres. As situações de estresse, elas geram um momento de disfluência para uma pessoa que gagueja ou não. Então, uma pessoa fluente, se está numa situação, vamos supor, vou falar com o meu chefe, ou vou falar em público, né? Ou vou falar sobre um tema que eu não tenho muito domínio, é bem provável que eu tenha momentos de disfluência, que a gente fala, momentos de ruptura. Uma pessoa que gagueja na situação de estresse, com certeza isso tende a se agravar. Então, aquela primeira cena que vocês mostraram, mostra o rei numa situação onde todo mundo está olhando para ele, todo mundo sabe que ele gagueja e estão esperando, assim, ó, quero ver você gaguejar. É, bem no início. Então, isso é, com certeza, é uma pressão muito maior, né? Tanto que, no final, quando ele faz o discurso, ele fica numa sala fechada, só ele e o terapeuta dele, né? Onde, com certeza, ele já se sente à vontade, além de estar o tempo inteiro sendo conduzido pelo terapeuta. Eu vou explicar como eu me sinto na hora que eu vou cantar, porque é diferente de falar, eu acho que até uso outra área do cérebro, porque acho que é tão diferente que não é possível. E, mas é, sabe, o ritmo ajuda, mas o que, o que, o que, o que, o que me, me, o que me, como é que eu posso explicar? Ali, que eu entro para cantar e eu consigo cantar, sabe quando você entrega? Eu acho que é isso, a gente entra, eu entro meio inteiro, eu esqueço. É um personagem ali? Não. Você veste? Não, mas isso funciona, mas isso funciona muito. Sabe por que eu pergunto, até tenho uma curiosidade, enfim, pesquisando sobre o tema, eu vi que a Nelly Moura é, era a Gaga, né, na verdade, e representando, esse problema sumia. É, é isso que eu ia falar para você, por exemplo, se eu tenho, porque aqui o ídolos é rapidinho, a gente entrava, cantava e era muito rápido, a gente já saía. Aí, a hora que o ídolos acabou, antes também que eu tinha, que eu ia para algum lugar, eu tinha algum show ou alguma coisa assim, um show, e num show você não vai só cantar, você fala com o público, você tem que conversar. Quebra aquele gelo, né? É, você tem que falar, é importante, é gostoso, e aí, poxa, imagina assim, num show, prefeitura, tarará, agradecer é uma lista, tem 15 nomes, pronto. É difícil. Eu não gaguejo. Não? Não gaguejo. No palco eu não gaguejo, é difícil. Se for uma coisa, é muito rápido. Eu não sei se é adrenalina, porque eu também, é o tempo inteiro muito intenso, mas é a impressão que lá é o Saulo artista, cantor, e o resto não interessa. Porque algo que eu fico, que eu olho, que é legal, é que assim, que até a gente olhou numa reportagem, que as pessoas acham que é um problema emocional que a gente tem. E não é exatamente emocional, só que o emocional agrava o problema. Agrava, então pode deixar tudo bem mais difícil, bem mais complicado. Pior, pior como pode também ajudar muito. Por exemplo, é isso que eu falei para você, porque eu entro no palco, eu estou bem, eu estou, sabe, em êxtase no palco, e aí eu não gaguejo, quase. Olha, tem um negócio que eu descobri, que eu achei super legal, que até trouxe para vocês. Olha, como se fosse um ponto eletrônico, é isso? Isso ajuda muito. Até a doutora sabe ficar melhor que eu, mas eu vou explicar como funciona para mim. Não é que cura a gente, tipo, eu vou colocar e vou com 11 regui, ficar aqui com vocês, sabe? Não, é mais ou menos assim. Eu preciso acostumar com ele primeiro, ou utilizá-lo, porque ele dá um negócio que é mais ou menos o que eu tinha quando é época de escola. Porque eu vou te dar um exemplo. A gente lá na escola, aí, eu tinha que... Chamar adoral. Ver alguma coisa. Não, não, é tipo assim, olhar alguma coisa. Ah, isso, e ler, né, alguma coisa lá na sala. Se fosse eu só ler, eu não ia conseguir falar. Mas se for ler, eu, o fulaninho, não sei o que... Em coro. Em coro, ler tudo tranquilo. E é isso que ele dá, ele dá esse efeito de que tem outras pessoas repetindo o que eu estou falando. Doutora, eu quero que você explique melhor como é que funciona o aparelho que o Saulo mostrou agora um pouquinho para nós. Bom, esse aparelho, ele trabalha com retorno auditivo alterado, né? Então, ele comentou da leitura dele em coro. Posso? Pode, pode. É um aparelho bem pequenininho, que vai dentro da orelha, e ele faz um retorno auditivo alterado. Então, na hora que eu coloco o aparelho e falo, a minha voz passa por um atraso, né? Então, eu escuto a minha voz alguns milissegundos atrasada e com uma modificação de frequência. Então, eu escuto o atraso e uma voz mais fina ou mais grossa do que a minha voz natural. Isso me dá a impressão de que eu estou falando com alguém ao mesmo tempo e desencadeia o efeito coro. Que é a mesma simulação de que eu estou lendo, estou falando com uma pessoa junto comigo e diminui a minha caqueta. Agora, Saulo, você tirou o aparelho e falou aqui comigo sem nem gaguejar. Se você colocar um aparelho, melhora ainda mais? Melhora, melhora, melhora. É que funciona assim, é porque hoje eu tirei, porque eu falei, ah, não falando, não gaguejar, né? Não gaguejar? Mas é como eu expliquei para vocês, ele não cura exatamente. Eu coloco, mas eu preciso acostumar a usar ele para depois ele funcionar legal. Assim, porque não é algo que eu vou colocar e vai, nossa, agora eu vou conversar tranquilamente. Faz sempre que você faz uso? Faz, já faz. Com oito anos, sete, oito anos, você disse que começou e iniciou o tratamento de fono. E o aparelho? O aparelho faz um ano, eu acho. Não faz um ano. É importante procurar o tratamento quanto antes, doutora? Com certeza. Quanto mais cedo for procurado o tratamento, melhores são os resultados, né? E a tecnologia é mais uma aliada que junto com o tratamento fonodiológico também se dá os melhores, né? Se encontra os melhores resultados para a pessoa. É importante a gente conhecer as opções de tratamento para cada pessoa buscar aquela que melhor tiver um resultado para ela. Isso é o que eu acho, a impressão que eu tenho como uma pessoa que tem essa dificuldade. Essa dificuldade, ela é pequena. O que agrava é como eu encaro ela. Como é que você encara ela? Eu, sinceramente, eu não tenho... Ela até é uma coisa que me obriga a ir para umas coisas. Vamos supor, eu tinha umas coisas de escola que eu fazia. Eu ficava sentado, não, eu não vou porque eu sou gago. Na hora que passava isso de mim, eu levantava e falava, agora você vai. Porque por isso você não vai ficar querendo. Você tem que ser persistente com você mesmo, é um conflito inteiro. Ela até me fez entrar numa situação em que não precisava ter entrado, porque eu pensei isso. E eu acho isso muito importante. As pessoas em casa, você, companheiro gago, de verdade, eu estou brincando, mas é sério. Uma coisa importante que eu faço, que graças a Deus eu consegui, é só olhe isso, não fica olhando isso como um grande obstáculo. Eu sei que é um obstáculo no final, mas é uma coisa que a gente precisa escalar ele todo dia, quando a gente vai comer, quando a gente quer ir em casa. Pedir pizza. Pedir pizza, principalmente pelo telefone. Telefone é o karma da minha vida. Então, assim, encare isso como precisa encarar. É você assim, sabe? Não fica achando que as pessoas irão rir de você e você não vai falar. É isso que eu falo que eu acho importante. Porque eu acho que a hora que fala que o grande problema são as pessoas que riem, que fazem. Eu já penso o contrário. O problema é o gago que não sabe se comportar quando as pessoas riem. Porque eu acho que assim, a pessoa, como é que eu vou colocar isso na cabeça do planeta inteiro? Tipo, se puder, não rir, porque eu estou tentando falar um negócio sério. É impossível. Então, eu acho que o gago que precisa aprender a falar, não, eu não irei ficar tão incomodado com isso. Porque aí agrava mais. Aí a pessoa ri, a gente fica mais ainda. Então, relaxa, sabe? Encare como se fosse uma coisa pequenininha, que ela fica pequena mesmo. E ri também de você, sabe? Faz parte da vida, né? Nada melhor você que falar tudo isso aqui pra gente. Um exemplo de superação. Parabéns. 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 Obrigado.